Tá ok? Tá sim, o áudio tá tudo ok. Ok. Então, dando início à nossa sessão de neuroradiologia, nosso tema de hoje vai ser a respeito da imagem da parede do vaso carotídeo na angiotomografia. Então, nossos objetivos, compreender as características da placa, que são mais relevantes, que possam ser detectadas na angiotomografia e descrever algumas considerações técnicas acerca do exame. Então, embora a angiotomografia não tenha as mesmas evidências que a ressonância e a angiotomografia para prever futuras doenças cerebrovasculares, a angiotomografia ainda assim fornece informações valiosas sobre as características da placa, havendo alguns benefícios em termos de acessibilidade em comparação à ressonância. Grande parte da literatura da imagem da parede do vaso está centrada na imagem por ressonância por causa da resolução de contraste, a alta sensibilidade para identificar as características da placa de alto risco, mas além da imagem por ressonância, a ultrassomografia com contraste, também é uma ferramenta valiosa na avaliação da vulnerabilidade da placa. Em relação à angiotomografia, é possível avaliar a pervedade dos vasos no quadro de isquemia cerebrovascular, principalmente na investigação do infarto isquêmico agudo. É possível fornecer informações precisas sobre o grau de estendose luminal, sobre a morfologia e as características da placa com excelente resolução espacial e também avaliar o risco de algum acidente vascular cerebral ou AIT. A aterosclerose extracraniana é um importante fator que contribui para o AVC, representando cerca de 15% a 20% de todos os AVCs isquêmicos. Com a melhora no tratamento dos pacientes com estenose carotídea, o risco anual de AVC tem diminuído nos pacientes assintomáticos para aproximadamente 1%, o que torna mais importante a estratificação adequada dos pacientes mais críticos. Tradicionalmente, a avaliação do risco por imagem é baseada no estreitamento arterial medido pelos critérios de NACET, que têm sido utilizados como base tanto para os estudos quanto para esquemas de classificação de AVC. Acredita-se que os infartos secundários à doença carotídea sejam causados não apenas pela redução do fluxo pela placa estenosante, mas também por emboliar arterial arterial que ocorra após a ruptura da capa fibrosa. O volume da placa por si só não é definidor do grau de estenose, havendo outras características que também contribuem diretamente para a isquemia que nós abordaremos ao longo da apresentação. Logo, é objeto de estudo a desconexão entre a gravidade da estenose e o risco de AVC, principalmente nas placas com menos de 50% de estenose. Então, devido aos estudos recentes, a nossa atenção vai ser voltada para a própria placa e não apenas para o homem, no caso, para o estreitamento luminal. Então, pela American Heart Association, foi definido que a placa carotídea na estopatologia varia de tipo 1, que é a mais estável, até tipo 4, que é a mais vulnerável. Então, apesar de que a ressonância seja preferível na avaliação da placa carotídea de alto risco, muitas características que nós vamos abordar podem ser descritas pela angitomografia. Como professor? Falei, Nelce. Ah, tá ok. Em relação à técnica, o exame em si tem uma alta sensibilidade, em torno de 98%, e um alto valor preditivo positivo, em torno de 93%. Existem duas principais técnicas de tomografia para avaliar a placa, que é a angitomografia com multidetectores, que é a mais comum, e a angitomografia de dupla fonte, que é a mais recente, mas ainda não está tão acessível. Geralmente, as imagens são adquiridas após a administração de contraste endovenoso, não iônico, por bomba de infusão, com a taxa de fluxo média de 4 ms por segundo. A imagem deve ser feita em tomografia de pelo menos 16 canais, sendo mais adequada de 64 canais, avaliando do arco aóstico ao nível de C1, com resolução submilimétrica, frequentemente em torno de 0,625 ms, com reconstruções multiplanares. A angitomografia com multidetectores pode ser adquirida rapidamente, usada no meio de consíntes, que apresentam sintomas químicos cerebrovasculares no quadro agudo. Existem algumas limitações ao método, que são a exposição à radiação, a necessidade de injetar contraste endovenoso e a dificuldade de diferenciar uma placa calcificada do material de contraste endoluminal, devido aos valores de atenuação semelhantes. Quanto à tomografia de dupla fonte, é um outro método também para avaliar, que permite avaliar a placa carotilha, utiliza duas fontes diferentes, de raio-x em diferentes quilovoltagens, e por meio do software de processamento, leva menos de 10 minutos para caracterizar se é placa, se é um osso, e ainda assim realizar a subtração com precisão para diferenciar o contraste iodado endoluminal da placa calcificada adjacente. E a limitação do método é que não está tão disponível ainda, né? Em relação às placas de baixo risco, a principal característica é a calcificação, em que a placa é definida com densidade maior que ou igual a 130 unidades Hausfried, e alguns estudos demonstraram que as placas calcificadas, elas estão menos frequentemente associadas a eventos isquêmicos do que a placa não calcificada, as placas sintomáticas apresentam menos calcificação do que as placas assintomáticas, a proporção ou espessura da placa calcificada é importante, pois se observou que se pelo menos 0,45% da placa é calcificada, é mais provável que o paciente seja assintomático, cada aumento de 1 mm na placa calcificada reduz a chance de ter uma AVC ou AIT, aqueles pacientes com placa densamente calcificada têm menor probabilidade de ter doença sintomática. Sabe-se que as placas calcificadas podem diminuir a inflamação da capa fibrosa e com isso fornecer uma maior estabilidade mecânica à superfície da placa, o que pode impedir a agregação de trombos, diminuindo assim a probabilidade de ímbolos originários da placa. Então é um fator, como se fosse um fator protetor, que auxilia. Então nessas imagens nós podemos observar algumas placas densamente calcificadas. Em A e B, as imagens são de um paciente de 73 anos de idade, assintomático, que tem placa densamente calcificada e causa a estenose pelo menos 70% da artéria carótida interna direita pelos critérios de naso, que são as setas brancas. Nós não observamos aparentemente um componente de placa mole ou fibrose. Em C, nós temos um homem de 45 anos de idade, que evolui com fraqueza no lado direito. Por exemplo, infarto no território vascular esquerdo da artéria cerebral média, com estenose grave de aproximadamente 80% da carótida interna direita. Se a dar uma placa está densamente calcificada, que a gente observa pela ponta de seta. Em D, de um homem de 81 anos de idade, assintomático, nós observamos uma placa circunferencial densamente calcificada em torno da artéria carótida interna direita. Nós observamos pela seta preta, com estenose de aproximadamente 40% pelos critérios de naso. Então, nós entramos na placa de alto risco, que nós podemos caracterizar pela maciez da placa, pela espessura geral da placa, pela morfologia e pela presença ou não de neovascularização e inflamação. Então, a característica mais comum da placa de alto risco é a chamada placa mole ou fibrofete, que vai refletir uma combinação de hemorragia intraplaca, o núcleo necrótico e elementos fibrosos. E elementos fibrosos. A hemorragia intraplaca e o núcleo necrótico rico em lipídios são duas características que estão associadas à vulnerabilidade da placa e a um risco aumentado de AVC. A placa mole ou não calcificada é de baixa atingulação, em torno de 40 a 50 unidades ralc, variando de 16 a 90. Ela pode estar isolada ou também associada a um componente calcificado. Quando presente na borda luminal com calcificação periférica circundante, pode ter uma alta associação com a hemorragia intraplaca. Em oposição à placa calcificada, quanto maior a espessura ou a proporção da placa mole, não calcificada, maior o risco de isquemia cerebrovascular. Nessa imagem, nós observamos em A, um homem de 68 anos de idade com déficit visual do lado esquerdo. Observamos uma grande placa sem componente calcificado predominantemente mole pela seta branca na artéria carótida interna esquerda, que não tem um estenal significativo pelos critérios de Nasset. Em B, mulher de 74 anos de idade com fraqueza no lado direito. Observamos pela ponta de seta branca uma placa predominantemente mole na bifurcação da carótida esquerda. Não há também estenal significativo pelos critérios de Nasset. Em C e D, nós temos um homem de 82 anos de idade, tem uma grande placa com classificações, placa mole com classificações periféricas na artéria carótida interna esquerda, com 50% de estenose pelos critérios de Nasset. Em C, na axial, nós conseguimos ver classificações periféricas pela seta preta. Em D, se a digital, conseguimos ver pela seta curva um grande componente da placa mole que vai se estender por toda a lateral de carótida interna esquerda. Ilane? Só uma dica na hora de avaliar. A gente tem que avaliar a placa no eixo transverso, no axial verdadeiro da placa. Então, aqui nós temos o plano sagital dessa placa aqui em R. Então, quando a gente for avaliar lá para ver o grau de estenose, a gente tem que avaliar o maior eixo dela aqui, para ventricular esse maior eixo. O axial verdadeiro do vaso. E aí a gente vai ter essa imagem, uma imagem verdadeira para poder você graduar adequadamente o grau de estenose, que não é tão importante hoje. O mais importante realmente é estudar esse componente, se ele tem hemorragia, se ele é componente de estabilidade. Mas nós precisamos dar o grau de estenose. Quando a gente for avaliar o grau de estenose, avaliar nesse maior eixo do vaso, perpendicular maior eixo, o axial verdadeiro do vaso, para não superestimar ou subestimar o grau de estenose. Está certo? Era só uma dica na prática, está entendendo? Para os residentes. A gente tem que fazer essas reformatações oblíquas no perpendicular ao eixo mesmo verdadeiro do vaso, para poder graduar da forma adequada. E a intenção de estudar a parede de vaso é justamente a gente diminuir o percentual de AVC criptogênico, que é os AVCs sem causas, que é em torno de 20% a 30%. E com esse estudo de parede de vaso, a gente está diminuindo esse percentual, encontrando placas instáveis que vão causar infartos atroembólicos. E aí, dando seguimento, a próxima característica que nós devemos ter atenção é a espessura da placa. A espessura da placa é facilmente quantificada pela angiotermografia. Como o Brasso falou, fazendo o axial perfeito da placa, a gente consegue ter a associação, essa dimensão e também a associação com a vulnerabilidade da placa. É feita uma medida linear simples na maior espessura da placa, que aí vai definir realmente o grau, se maior ou não. Quanto maior a espessura da placa, maior a associação com os sintomas esquímicos e cerebrovasculares. Então, não existe um limite exato da espessura total da placa que vai determinar o aumento da vulnerabilidade. Geralmente, está na faixa de 2,5 a 3 milímetros de espessura. Então, assim, a associação entre o aumento da espessura da placa e o aumento da esquema e cerebrovascular permanecem, independente do grau de estenose luminal. Então, nessa imagem, em A, nós observamos uma mulher de 69 anos com uma grande placa morta, que vai se revelar com a ulceração falcada e mochada pela seta branca. Pela seta branca. Em B, um homem de 62 anos de idade, com a placa focal na bifocação carótida direita, em que há uma grande ulceração da placa pela seta preta. Em C, nós observamos, de um homem de 73 anos, uma placa predominantemente mole, com classificação periférica, que está estreita na artéria carótida interna esquerda, com ulceração focal também pela ponta de seta preta, que vai se estender para a placa mole. Em D, no coronal, nós vemos uma placa ulcerada irregular pela ponta de seta branca, que não há um estreitamento luminal associado significativo. Então, a morfologia da superfície da placa... Elane, volta só um pouquinho lá no slide. Vou passar lá no... A medida da espessura da placa, pessoal, é essa aqui, ó. Tá? Desculpa, peraí. É no eixo axial, né? É essa medidazinha aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a medida. Essa medidazinha aqui da placa mole, certo? Acho que o pessoal entendeu aí no plano axial. A gente faz no plano axial e faz essa medidazinha aqui. Do componente de passe moles, tá bom? Só para o pessoal entender aí melhor. Quanto à morfologia, a irregularidade na superfície da placa é uma característica também importante para observarmos. A ruptura da placa leva ao troboembolismo, sendo considerada uma etapa crítica no desenvolvimento do AVC troboembólico. Geralmente, a ulceração da placa está associada a AVC isquímicos, com a taxa de risco varia de 1.2 a 7.7. A angiotomografia consegue, nos permite diferenciar as perfis lisas, irregulares e ulceradas, detectar ulcerações com especificidade de 99% e sensibilidade de 94% e também identificar a ulceração da placa, que vai ser definida pela extensão de material de contraste, além do lumivascular e pelo menos 1 milímetro. Para que eu considere, não, ali é de fato uma ulceração da placa. Então, esses são os estudos. Observamos que a presença da ulceração aumenta em 2.2 vezes a probabilidade de isquemia cerebrovascular. A similaridade da atenuação da placa calcificada e do material de contraste luminal pode ser um fator que dificulte na detecção da ulceração. Então, geralmente, a ulceração expõe os componentes internos na placa ao sangue intravascular, aumentando a probabilidade de aviões tromboembólicos e, consequentemente, o risco de isquemia. E a ulceração da placa também está associada ao aumento do grau de estenose, o aumento do volume lipídico e total da placa e também a diminuição do volume da calcificação da placa. Nessa imagem, em A e B, nós observamos uma placa predominantemente de partes moles, sem componente de calcificado, sem estreitamento significativo. Existe um componente da placa mole medindo até 5 milímetros de espessura, que é o que a imagem está tentando demonstrar. E, apesar da falta de estreitamento significativo, a espessura da placa gera realmente um aumento do risco de isquemia cerebrovascular. Em C e D, nós temos uma placa também para donantemente de partes moles, sem calcificações periféricas, sem estenose significativo pelos critérios de nascida. A espessura total da placa foi de 4 milímetros, o que aumenta, mais uma vez, o risco, apesar da falta de estenose significativa. Que era isso que eu acredito que o doutor Paulo queria demonstrar, né? Como fazer essa medida. Isso, Felipe. E a neovascularização e inflamação, que é uma característica que também indica a vulnerabilidade da placa. Descobrisse que há uma associação entre a infiltração de macrófagos, ruptura da placa e sintomas isquímicos, com acúmulo de células inflamatórias na placa. Os neovasos podem ser vistos nas placas carotídeas e estão associados ao grau de inflamação e ao risco aumentado de hemorragia intraplaca. Então, na imagem, nós podemos observar o realce da placa carotídea associada a essa neovascularização. Então, em A, nós temos um paciente de 81 anos que evoluiu com infarto território esquerda da cerebral média esquerda. Na imagem, pela seta preta, nós observamos uma placa com tecido de partes moles na carótida comum, mais distal à esquerda, com trombo intramural associado. Em B, um outro paciente, 67 anos, que apresentou um espessamento inflamatório difuso das paredes distais da artéria carótida comum, pelas setas brancas, nós observamos. Em C e D, nós temos o peste de ATC com contraste, de uma mulher de 54 anos com histórico de cistada e não mamucinoso. Então, em C, nós temos a grande placa mole, excíntrica, a artéria carótida comum direita pela ponta de seta branca. E em D, nós observamos a avidez de FDG aumentada, associada a um ponto de captação padrão, em que o valor é de 6,9, que é a ponta de seta preta. Já observa que existe um aumento da captação nessa ponta de seta preta. E, por fim, lembrando que a antitomografia de rotina permite avaliar, sim, a vulnerabilidade da placa, além do grau de estenose luminal. Há uma forte associação com os sintomas isquímicos e o reconhecimento dessas características vai ajudar na estratificação do risco da placa. E, assim, a gente encerra a nossa sessão. Algumas considerações a mais? Doutor Paulo, o que o senhor queria fazer? Doutora Nina? Bom, eu queria primeiro dar os parabéns, né? Pela sua mais brilhante apresentação e organização das ideias. Segundo, é o que eu quero deixar, os outros colegas também vão comentar, é que a gente tem que agregar valor no nosso laudo. Então, os exames de ANT-TC, ANT-TC se encontrar, ANT-TC na fase da janela, do AVC agudo, né? É rotina e todos os grandes serviços têm acessibilidade maior, né? Então, pode ser uma máquina de 16 canais, 32, ou seja, é um acesso muito, muito mais amplo do que a ressonância. A ressonância a gente sabe que a gente avalia a imagem intraplaca, com a presença de IPs na ONT-1 nas sequências de blackboard, né? Sangue preto. E na ANT-TC, a gente... Eu trouxe esse artigo para chamar a atenção de todos nós, né? Para a gente lembrar de fazer essa medida da espessura da placa mole, né? Tanto na emergência, como nos exames eletivos. Na emergência, se tiver investigação de AVC, o AVC tiver do mesmo lado, homolateral, a essa espessura da placa que tiver acima de mais de 3 milímetros e não tiver outra causa, provavelmente a causa daquele AVC vai ser a instabilidade dessa placa com a espessura maior que 3 milímetros e com essas características que você falou aí, regularidade de inseração, né? Então, o nosso papel é fazer a prevenção primária nos exames eletivos, né? E alertar o colega da prevenção secundária ou da causa daquele AVC nas emergências. Então, é mais ou menos isso, essa mensagem que a gente tem que deixar para nós, radiologistas, né? E a gente se empoderar nesses exames e antes de tecer na emergência eletiva utilizando essas ferramentas aí de mensuração da espessura da placa, dizer que é uma placa instável, dizer que é uma placa de risco, ela pode estar fazendo AVCs atrioembólicos, tá ok? E parabéns mais uma vez, Leandro, pela apresentação. Fica aberto aí para o resto dos colegas comentarem. Vocês estão me escutando? É a Nina? Sim, sim, eu vim. Na verdade, eu tenho uma dúvida que eu sou pago, doutor Vitor Uro, ou alguém mais que puder acrescentar. Quando a gente tem mais de uma placa, né? no mesmo segmento, vocês descrevem as placas separadamente, mesmo elas tenham a mesma característica, e vocês fazem a medida apenas no menor eixo, no axial verdadeiro, da espessura, ou também é interessante que a gente faça a medida da extensão da placa no eixo coronal, sagital, no eixo longo. É uma dúvida que eu tenho. Qual a importância da gente descrever todas as placas, mesmo tendo a mesma característica, e as outras medidas além do eixo verdadeiro, axial? Eu acho que devemos descrever as duas, né? Depois eu queria ouvir tu comentar aí. E quanto mais informação você der das placas, melhor. Eu meço o eixo no final dela, e que aí já era uma informação antes desses estudos de parede, que já dava isso aí. E meço a espessura no axial verdadeiro, tanto para medir o grau do estanoso quanto para medir o grau da espessura. Anina, o Vitor, o que é que você acha aí? Eu concordo, queria parabenizar a Ilani pela apresentação. eu concordo, eu acho que tem que medir separadamente mesmo. A extensão talvez seja importante até para, se realmente for um tratamento endovascular, para já ter um, para o neurointervencionista saber qual vai ser o estente, o tamanho do estente, essas coisas. e a questão da espessura e características das placas eu também sempre coloco. A espessura e a densidade eu coloco também sempre nos relatórios. Acho que isso é importante mesmo. Agora, eu queria saber se a gente conseguiria um dia avançar para conseguir caracterizar inflamação na Anjo TC como a gente consegue na Anjo Ressonância, na Ressonância com Black Blood. Ela mostrou um caso de PET, que foi interessante, talvez seja uma forma também, mas será que só com o Anjo TC um dia com esses dual energy, poluição do método, a gente consiga caracterizar e dizer que tem inflamação ativa, como a gente consegue ver no Black Blood, seria muito bom porque é um método muito mais acessível. Não sei se vocês concordam. Talvez seja o caminho mesmo, você aí, então, boa sacada, acho que talvez seja esse caminho. Tu tem experiência aí no do energy? Quer que ela agrega aí nessa avaliação do FTC? É, a experiência que eu tenho é mesmo o que vocês colocaram aí. A gente consegue até detectar melhor, se você tira a calcificação, quando ela é muito calcificada, para detectar melhor o grau de estenose, altera muito ali, por conta da densidade que é semelhante do contraste e da calcificação, ajuda a determinar melhor a estenose, mas eu queria um dia ver se a gente consegue chegar nesse ponto de detectar inflamação, né? Uma coisa interessante que ela colocou, que eu não sabia, que eu fui descobrindo um caso que eu tive, foi que essas placas, eu achava que essas placas que tinham centro fibro gorduroso e com calcificação excêntrica, eram boas e na verdade elas são péssimas, essas placas dispersas na periferia calcificadas, ela mostrou aí um exemplo, elas mesmo que não estejam com estenose significativa, elas são placas bem ruins, né? Essas, volta lá, quer ver um exemplo que você colocou aí, eu acho, quer ver? Eu tive um caso que veio esse aqui, essa aqui, eu acho que é o D, que tem essa calcificação meio jogada para a periferia, porque na verdade o que está acontecendo é que o cor lipídico ou hemorragia está acontecendo dentro dela e a calcificação está sendo jogada para fora, por isso que ela é ruim, eu achava que era, eu não sabia disso, fui ler até recentemente sobre isso, porque teve um caso que chegou com uma placa dessa e depois fez o Black Blood e o Black Blood estava com a placa com muita hemorragia dentro dela, assim, sabe? É uma placa com bastante inflamação e hemorragia, aí depois eu fui ler que esse é um sinal da CT já para dizer que ela não é, não é boa. A Ilani citou e eu acho que é interessante a gente guardar isso. Excelente, excelente aí, excelente, então, muito obrigado aí, viu, pelas considerações. Agradeço, agradeço, parabenizo aí e sempre que eu puder vou participar. Agradeço aí a presença e fique à vontade, viu, participar quando você puder, aqui, quanto mais a gente estiver trocando experiência, mais a gente aprende, né? Na verdade é isso. Com certeza, com certeza, tem que trocar experiência. E assim, e a gente é cada vez mais exigido e assim, você concorda que realmente a greca falou no laudo, né, Pedro? Muito, 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 cara. Antigamente, você pegava uma placa como essa aí, o C e o D, você já meio que, já desencanava, olhava, falava, deve estar uns 40, 50%, não deve ser isso a causa. Hoje em dia, você já sabe que, não, pode ser muito bem a causa do AVC do paciente, né? não só pode, como é muito provável, né? Se o paciente tiver um AVC, né? Ou se ainda não tiver tido, tem que tratar. Tratar com antiagregante, sei lá. Mas, essas informações, do jeito que ela colocou aí, são essenciais mesmo. A doutora Mari quer fazer uma... Fica à vontade, doutora Mari, pode fazer um comentário. Habilita o microfone dela? Boa tarde. Vindo? Pronto. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Aqui é Mariana Dalacqua. Eu gosto muito desse assunto, estou na reunião a convite do Vitor Hugo, queria agradecer. Então, só queria acrescentar que tem uma coisa a mais que a gente precisa pegar nas placas, que sempre, sempre, sempre a gente deve relatar quando está presente, mesmo que pequeno, é o trombo flotante. O pedacinho dessa placa fica mais exposto no lúmen e aí, antes de ele se destacar e migrar, é maior. Então, essa é a placa com o maior risco de todos. Então, o menor risco seria a placa calcificada, em seguida, a placa mole com alguma irregularidade de superfície, depois a placa ulcerada e, por último, a placa mole com trombo flotante. Então, isso é uma coisa que a gente nunca deve esquecer de avaliar e quando a gente olha o axial verdadeiro, a gente vê como se fosse um sinal do alvo, o contraste em volta e o pequeno trombo como uma falha de enchimento no centro, no axial. E lembrar que todas essas placas não calcificadas, com componente mole, mesmo que elas não determinem a estenose acima de 70%, do Nasset, elas exigem a otimização do tratamento clínico, então, muitas vezes, a dupla antiagregação e a otimização da dose da estatina. Então, por isso que é tão importante a gente colocar essas informações no relatório, sem dúvida. Excelente apresentação, parabéns. Obrigada, professora. Obrigada, Maria. E Mariana está na Suíça, né? Como vocês sabem, ela migrou, ela estava no Einstein, foi para a Suíça e eu mandei para ela o link e ela, como sempre, rapidinho, já entrou na reunião, ela sempre adora esse assunto e eu gosto muito de discutir esses assuntos com ela, porque ela é muito fera, muito fera. Bom, bom demais. E lembrando, nós estamos gravando e aí, viu, Vitor, fica à vontade, eu vou distribuir, vai mandar o link para vocês, para a Mari, para você e a gente vamos distribuir esse conhecimento aí e chegar o mais longe possível, sempre no objetivo nosso dessas reuniões é tratar melhor nossas doenças, entregar um melhor laudo e ter desfecho melhor para ele. Eu queria perguntar à Mariana se ela mede a densidade também de todas essas placas, como é que é a experiência dela? Não necessariamente eu coloco em unidades Hounsfield, eu prefiro ser mais descritiva, sabe? Às vezes eu faço uma imagem-chave com as unidades Hounsfield, porque eu acho que é legal documentar de alguma forma, mas nem sempre eu escrevo no relatório. Em relação ao que o Vitor tinha comentado da neoangiogênese na placa, existem alguns trabalhos que falam sobre isso, sobre você fazer uma fase pré-focal e depois na fase pós com contraste tardio você medir a placa antes e depois para ver se teve uma mudança da densidade, tendendo a tentar encontrar algum realce, que poderia predizer um processo inflamatório, uma neoangiogênese na placa. Mas eu honestamente não sei, não sei o quanto isso é confiável. A Vitria faz umas análises desse tipo também tentando estabelecer quais são os componentes da placa pela tomo. Eu acho que se você não tem acesso à ressonância é válido, quanto mais informações a gente conseguir passar, legal. Mas realmente a ressonância é o padrão ouro para isso, fazer uma imagem de alta resolução na placa com o FOV bem focado, você consegue ver bem a cápsula fibrosa, consegue ver bem se existe algum componente de metemoglobina no interior da placa, ou componente de lipídio, enfim. Mas, quem sabe isso vai evoluir, né? Às vezes a gente não confia tanto agora, mas pode ser que evolua. Então, justamente com o Dual Energy, quem sabe, né? Acho que precisamos fazer pesquisa. É isso aí. Vamos aproveitar. Pode perguntar, Vitor. Pode perguntar. Maria, você acha que esse E aí, apesar de ser só um plano, esse E poderia ser um trombo flotante aí? Então, eu me preocupo com isso, né? Tem esse grande componente convexo, né? Para a luz da placa, mas a gente vê esse componente triangular que está exposto. Eu consideraria, assim, esse aí, não sei, não estou vendo os outros planos como você mencionou, mas, a princípio, eu me preocupo muito que esse fragmento possa se destacar. Eu consideraria, assim, um trombo flotante. Legal, legal. Muito bom. Muito bom. Parabéns aí pela reunião e obrigada mais uma vez pelo convite, Vitor. Aprendi muito, muito bom. Eu queria só fazer uma pergunta para você, Maria. Quando é que a gente vai poder usar, ou quando é que vai sair algum artigo falando da ressonância de um e-mail no estúdio de placa? Assim, você já tem algum bicho, já saiu alguma coisa? Então, lá no Einstein, a gente não fazia num e-mail, só fazia no 3. Mas, por exemplo, eu vim aqui para a Suíça e eu vi que meu chefe tem um protocolo bacaninha, arredondinho para um e-mail. Para ser bem sincera, eu não confio. Por quê? Se vem positivo, bem. Mas se vem negativo, será que está negativo porque não tem atividade inflamatória na parede ou porque o método não é suficiente para detectar? Todos os estudos, assim, pesados, né, os consensos, eles falam para usar no 3 Tesla. A minha opinião é a seguinte, se você não tem um 3 Tesla e se o paciente não tem possibilidade de ir para outro lugar para fazer, se não é prático, eu tentaria, sabe, num e-mail, se o protocolo estiver redondinho. Porque se vier positivo, é uma informação que agrega. No entanto, se o estudo vier negativo é o problema, né, porque a gente não sabe se de fato não tem atividade ou se ele não é sensível o suficiente para detectar, entendeu? Então, eu, para ser sincera, prefiro sempre fazer no 3 Tesla. bom, obrigado. Victor, obrigado aí, Mariana. Valeu, obrigado, obrigado. Pessoal, eu queria agradecer, assim, de coração a presença, os comentários, né, eu acho que uma das grandes, apesar desse momento estar passando dificuldade da quarentena, mas uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes coisas que aconteceu foi essa redução das distâncias, né, através dessas ferramentas novas aí e que isso veio para ficar e que a gente consiga uniformizar o conhecimento como a gente está fazendo hoje aqui. Pessoas maravilhosas e alta experiência na Suíça, o Victor aí de São Paulo, trocando ideia com a gente aqui em Fortaleza, com os residentes, né, só tenho a agradecer de coração e fiquem à vontade a participar, a gente sempre vai ficar fazendo essas reuniões de artigos, se tiver algum artigo de revisão que queira sugerir para a gente, para o nosso residente aqui preparar e a gente discutir, estamos à disposição, tá bom, gente? É um prazer enorme mesmo contar com vocês aqui. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa semana a todos e bom trabalho. Fiquem bem. Boa semana. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Obrigada.